Como que você faz para monitorar a música que você está produzindo? Você sabe para que serve um monitor de áudio com resposta de frequência plana igual a esse cara aqui? Por acaso você já ouviu falar em alcance dinâmico amplo? Nesse vídeo aqui a gente vai ver tudo o que você precisa para ter uma boa monitoração de áudio Para que você consiga produzir a sua música com qualidade E de quebra nós vamos fazer um review exclusivo desse cara aqui Monitor T7V da Adam Audio Um monitor profissional, custo-benefício, ideal para o seu home studio Que pode ser definido em uma única palavra Precisão Acredite, se você trabalha com produção musical É importantíssimo você conseguir ouvir o que você está produzindo da maneira correta Esse aqui pode ser um pequeno, porém muito importante detalhe que está faltando Para você conseguir fazer a sua música acontecer de verdade As dicas desse vídeo aqui vão te ajudar a escolher o seu próximo monitor de áudio ADVANCED DYNAMIC AUDIO MONITOR Com apenas Adam Audio Fundada em 1999 na Alemanha A Adam Audio é uma renomada fabricante de monitores de áudio de estúdio profissional Que possui várias linhas de produto Incluindo as séries T, A e S Cada uma dessas séries tem características e especificações diferentes Para atender a diferentes necessidades e também diferentes orçamentos E por falar em orçamento Essa é uma das grandes vantagens da série T da Adam Audio Uma série que conta com quatro opções de monitores O T5V O T7V Que é esse carinha aqui O T8V E o T10S Bom, pelo menos até a data de gravação desse vídeo aqui Uma série com preços mais acessíveis Para músicos e produtores musicais Principalmente de home studio E até mesmo para pequenas salas de mixagem Que visam trabalhar com equipamentos de nível profissional Se depois desse vídeo você ficar interessado em comprar esse equipamento Ou até mesmo pegar mais informações com alguns especialistas Acesse o site da Music Company Representante da Adam Audio no Brasil E por sinal foi a Music Company que enviou esse monitor aqui Para a gente fazer esse review para vocês E eu vou falar para vocês que desde que esse monitor chegou Eu não consigo mais desligar ele E é sobre isso que a gente vai falar aqui nesse vídeo hoje E eu tenho que confessar uma coisa aqui nesse vídeo Foi bem desafiador para mim conseguir colocar em palavras A percepção que eu tenho do som que sai desse monitor aqui A minha sugestão é que depois desse vídeo Você pega as informações todas que eu vou falar aqui E dá um pulo lá no showroom da Music Company Para você comprovar com seus próprios ouvidos Tudo que eu vou falar aqui nesse vídeo Eu vou deixar o link desse equipamento aí na descrição do vídeo Depois dá uma olhada lá no site da Music Company Twitter de fita A Adam Audio pode ter sido fundada em 1999 Mas os Ribbon Twitters ou Twitters de fita Responsáveis pelo grande diferencial da marca É uma tecnologia que já existia desde 1970 Esse conceito de Twitter de fita foi inventado inicialmente Pelo engenheiro elétrico alemão Oskar Hill, fundador da ESS A tecnologia dos Twitters de fita se tornou popular Por sua resposta de frequência ampla Baixa distorção e capacidade de reproduzir detalhes musicais sutis Com o tempo, outras empresas também começaram a fabricar seus Twitters de fita E desde então esse modelo de Twitter vem sendo incorporado em alto-falantes de várias marcas ao redor do mundo Até hoje os Twitters de fita continuam sendo utilizados em sistemas de áudio de alta fidelidade E monitores de estúdio Sendo apreciados por audiófilos e profissionais de áudio Por sua capacidade de reprodução precisa e natural das frequências agudas Bem superior aos Twitters convencionais A tecnologia Acelerating Ribbon Technology Ou ART Da ADAN Audio É um sistema inovador Utilizado em seus Twitters de fita dobrada Essa tecnologia foi desenvolvida Para proporcionar uma reprodução de alta frequência Excepcionalmente precisa e detalhada No sistema ART O Twitter é composto por uma fita fina e dobrada em forma de sanfona Essa fita é presa em ambos os lados e é movimentada através de um campo magnético Quando o sinal de áudio passa pela fita, a corrente elétrica flui através dela Fazendo com que a fita vibre e emita um som Com uma dispersão sonora mais ampla O que contribui para uma imagem estéreo mais precisa Assim como minimiza reflexões E consequentemente o cancelamento de fase E eu vou te falar É realmente impressionante Essa tecnologia ART É uma das principais características Que destacam os monitores da ADAN Audio Tecnologia essa que vem sendo amplamente elogiada Rendendo inclusive várias premiações para a ADAN Audio Com certeza é um dos pontos principais Que fez com que a ADAN Audio ganhasse tanto renome E destaque dentro do universo da produção musical Tecnologia essa que fornece uma reprodução de áudio precisa E muito confiável A série T O T é exatamente por conta desse Twitter de fita Que por sinal se difere bastante dos tweeters dos demais concorrentes Algo que a ADAN Audio destaca bastante na sua propaganda E até mesmo na embalagem desses monitores Mas não é só de médios e agudos bem definidos que fazem desse monitor O T7V é um monitor profissional de alta qualidade O T7V ainda conta com um woofer de 7 polegadas Daí o porquê do 7 no nome T7V Por conta do tamanho do woofer Um poderoso grave que conta com um amplificador de classe D De 50 watts E em crossover com um amplificador separado do Twitter Entregam juntos impressionantes 110 decibéis SPL por par Isso é muito som Muito som mesmo Ainda conta com uma resposta de frequência ampla Que vai de 39 Hz a 25 kHz ou 25.000 Hz Um grande diferencial desse equipamento Principalmente se a gente considerar a faixa de preço desse monitor Ali por volta dos 2.500 reais mais ou menos Na parte de trás desse gabinete chanfrado aqui O T7V A gente tem uma porta aqui de base reflex De disparo traseiro Que se une a uma placa de metal aqui Que nos leva a um ponto muito importante Quando a gente está falando em monitoração de nível profissional O lance do tratamento acústico de um ambiente Onde você for utilizar um monitor igual a esse Ambientes sem o mínimo de tratamento acústico necessário Costumam transformar excelentes monitores de áudio Em equipamentos de péssima qualidade Por conta desse disparo traseiro aqui E os 110 decibéis que esse monitor oferece A própria Adam Audio Recomenda que você utilize esses monitores Numa configuração padrão Com um mínimo de 80 cm de distância Da parede com relação a parte de trás dos monitores E cerca de 1,5 m de distância Entre um monitor e outro E você Formando assim um triângulo equilátero Afim de obter a melhor percepção das frequências Mantendo os tweeters de fita Sempre na altura dos seus ouvidos Esse é um setup que serve para qualquer tipo de monitoração de áudio profissional Setup esse que quando bem configurado Resulta no que a gente chama de sweet spot Que é o ponto onde você vai trabalhar Onde você vai produzir ali Que você vai ser capaz de ouvir todas as frequências na sua totalidade Local esse onde teoricamente não vai acontecer nenhum cancelamento de fase Algo muito importante quando você está produzindo a sua música Esse é um setup que você deve adotar Não importa o monitor de áudio que você tiver utilizado Se você nunca se atentou a esses detalhes Eu recomendo muito que você comece a pensar nisso agora Do contrário você nunca vai ter a experiência De conseguir realmente ouvir as frequências Como um monitor desse aqui é capaz de reproduzir E pior ainda Você nunca vai conseguir produzir a sua música Com a qualidade que você deveria estar produzindo Segundo a própria áudio O T7V possui um sweet spot amplo Ou seja Você tem espaço para mover a sua cabeça verticalmente Sem causar cancelamento de alguma frequência Daí o lance do V no nome do T7V Esse é um monitor que foi projetado Para ser utilizado sempre assim na vertical Agora se o seu home studio Ainda não tiver um tratamento acústico ideal Ou até se tiver Mas for um ambiente muito pequeno O T7V oferece aqui na parte de trás Dois filtros Um high pass filter para grave E um low pass filter para agudos E esses filtros estão aqui exatamente Para você conseguir controlar principalmente Esse tiro traseiro aqui Caso esse monitor esteja muito próximo da parede Você pode vir aqui e reduzir o grave Para minimizar assim problemas de cancelamento de fase Eu cheguei a configurar esses filtros aqui para testar E realmente eles funcionam muito bem O corte realmente é bem perceptivo Caso o seu home studio ainda não tenha assim Um tratamento tão adequado O T7V conta com esses filtros aqui Que vão te ajudar Mesmo que o seu setup aí De tratamento acústico não seja assim o ideal Agora quando movimentamos a cabeça na horizontal Daí a coisa muda de figura O T7V possui uma imagem central impressionante Excelente para mixagens em mono Arrisco dizer que é muito parecido com a sensação de mixar Utilizando um fone de ouvido Aí mais uma vez entra o lance do setup aí do seu home studio Para que você possa ter uma experiência completa Da imagem estéreo que esse monitor aqui consegue reproduzir É muito importante você observar o tratamento acústico aí do seu home studio E a maneira como você vai posicionar esses monitores de áudio aí no seu home studio Você já utiliza algum tipo de monitor profissional aí no seu home studio? Você já parou para observar esse lance da acústica? Como é que interfere aí nesse monitor que você utiliza? Coloca aí nos comentários qual monitor que você utiliza E quais foram as configurações aí O tratamento acústico que você teve que fazer para poder utilizar esse monitor Conexões Aqui na parte de trás do T7V você encontra um botão de power Uma vez que isso aqui é uma caixa ativa Ou seja, cada uma das caixas que você for utilizar você vai ter que conectar aqui na tomada NGS que é fornecida por um cabo que vem junto com o equipamento Uma entrada RCA não balanceada E uma conexão XLR balanceada Aí você tem uma chave aqui para poder selecionar essa porta que você for utilizar Só que assim como acontece com praticamente todos os monitores de áudio Esses cabos de áudio aqui você vai ter que comprar a parte Aí você vai poder escolher o cabo balanceado aí que você quiser Pensando não só nessa conexão aqui do monitor de áudio Mas também na interface onde você vai conectar esse cabo Se você não sabe o que é cabo balanceado e para que serve E porque você deve utilizá-los para conectar o seu monitor de áudio a uma interface de áudio Dá uma olhada nesse outro vídeo aqui do canal Onde a gente apresenta os diferentes tipos de cabos que existem Utilizados em produção musical O link está na descrição do vídeo Depois dá uma olhada lá porque é um vídeo muito legal Se você está comprando o seu primeiro monitor de áudio Vale a pena você dar uma estudada aí nos cabos que você vai utilizar para conectar eles A Adam Audio ainda oferece 5 anos de garantia para esse produto aqui E só para não parecer que eu estou aqui puxando o saco da Adam Audio Embora eu esteja realmente curtindo muito utilizar esse monitor Tem dois detalhes aqui nesse monitor que me incomodaram um pouco Primeiro é o fato do LED de Power né Quando você liga o monitor ficar na parte de trás Assim como o botão de volume aqui Esse é um botão livre Sem aqueles pequenos encaixos que você consegue perceber em que ponto que exatamente está o volume Esses dois detalhes te obrigam a ter que olhar atrás do monitor E como esse botão de volume é livre Fica muito difícil de você saber exatamente onde é que está o volume nos dois monitores Ou seja, eu tenho utilizado ele sempre com o volume no máximo E assim eu consigo deixar os dois monitores iguais E daí o lance do LED ser atrás Torna esse setup aqui um pouco perigoso Porque deixar esse monitor aqui com o volume no máximo Você é obrigado a configurar o volume na interface de áudio E para não ter o risco de você ligar um som no seu programa de produção musical Com esse volume no máximo Pode vir até prejudicar o próprio monitor O que eu tenho feito é que eu desligo o monitor Depois de ter certeza que está tudo configurado certo Eu vou lá e ligo O que ajudaria muito Se esses dois detalhes fossem na frente do monitor por exemplo Enfim Mas esse é um detalhe que eu já vi que a própria Adam Audio Já adotou em outros equipamentos deles E em termos de qualidade de som Que é o que importa Que isso não deprecia a qualidade do equipamento Enfim Pensando no custo benefício desse equipamento Os recursos que o T7V entregam Tomado a essa precisão impressionante do áudio A ampla resposta de frequência desse monitor A alta faixa dinâmica Uma excelente resposta transitória entre os amplificadores Um preço acessível Torna o T7V uma excelente escolha Para uso em home studio Pequenas salas de controle De produção musical E até mesmo para ser utilizada em produções audiovisuais Uma excelente opção Principalmente para orçamentos mais modestos Mas que visam utilizar equipamentos profissionais de alta qualidade Monitoração de áudio Tanto com fone de ouvido Quanto com monitor de áudio É algo fundamental Que se você trabalha com música Ou com produção musical Em algum momento você vai ter que investir Do contrário Você nunca vai ser capaz de produzir uma música De nível profissional E principalmente competitivo no mercado Você assistiu esse vídeo até aqui Por favor Siga o nosso canal E ativa o sininho Para ser notificado dos próximos lançamentos E nesse canal a gente lança vídeo toda semana Tudo produzido com muito carinho para você Valeu e até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau